Gente, eu vou... O meu vestido do chá revelação, eu pensei, pensei, ele é maravilhoso, mas eu vou... Eu vou mandar pra enjoer, porque às vezes eu fico guardando e acabo não usando. E eu sempre penso que seria mais legal uma leitora minha usar do que eu usar, entendeu? Olha o estado que tá. Eu vou também fazer a limpa dos meus sapatos, mas eu acho que eu prefiro ele grávida. Ele sem estar grávida eu fico, acho que, muito sensual. Olá, meninas e meninos! Nossa, tô falando assim, baixinho, por quê? Tá sonhando. Acabou de dormir. Seguinte, gente, falei pra vocês que estou numa fase de mudanças, né? Arrumei meu cabelo, que na verdade tá natural, hoje nem tá tão arrumado. O que mais que eu fiz de mudança? Arrumei meu cabelo, tá fazendo exercício. Ah, é? Tô fazendo uns exercícios. Focando no corpo, né? Cuidando. É, aí eu falei assim, mãe, vem em casa, a senhora me ajuda a tirar tudo do closet? Porque assim, primeiro que tem muita roupa de grávida, eu guardei roupa de grávida da Alicia, lembra? É, algumas peças, porque quase tudo você deu. É, não, eu guardei, acho que eu tenho umas 5, 6 peças da gravidez da Alicia e tenho da Lana e falei, ai mãe, vou tirar todas as roupas de grávida. Chega! Essa fase grávida passou, Brasil! E aí eu quero fazer uma limpa, tirar várias coisas aqui do meu closet e eu já até falei pra vocês, muita coisa eu dou, muitas coisas vão pro Enjoei. Posso deixar o link aqui embaixo da minha lojinha no Enjoei, porque eu também tenho algumas peças ainda lá e vou mandar várias daqui também. Peças que são assim, é, relíquia. Por exemplo, tem alguns vestidos que é muito marcante que eu usei. Tipo, sei lá, o vestido de chá revelação. Aí eu mando pro Enjoei, porque eu acho legal vocês, que são minhas leitoras, poderem comprar uma coisa que é tão marcante pra gente. Agora, peças do dia a dia e tudo mais, eu sempre acabo doando. Esse lado, eu acho que tudo vai sair, mãe. Eu tava pensando, eu quero tirar no mínimo, assim, na minha cabeça eu quero tirar no mínimo umas 150 peças. Eu acho que se eu tirar 150 peças eu vou me sentir leve. Tô querendo essa leveza, entendeu? Ó, ai, que difícil. Esse aqui, amo, eu usei grávida, mas não precisa ser grávida, né? É. Vou tirar, tirei, tirei. Eu vou esvaziar essas gavetas, na verdade. Eu vou tirar tudo, porque basicamente tudo mesmo é da minha época de grávida. Ai, isso aqui. As gavetas vão ficar vazias completamente. Grávida, grávida. Ai, esse daí eu amo, ele é novinho. É. Eu usei uma vez ele. Aqui a gente vai separando. Mas eu não sei se ele serve. Esse eu acho que você nem usou ainda. Eu usei uma vez só, mas ele não serve em mim, porque ele também é da época de grávida. Entendeu? Ele tá até com a etiqueta. Minha cara, né? Tô usando muito vestido agora. Hum, a senhora pode pegar. Esse aqui, toda vez que eu amo, uso. Ai, eu lembro. A galera pergunta de onde ele é. Todo mundo ama ele. Mas eu acho que vai mandar pro enjoei também. Esses dois não, mãe. Esse vai... Ah. Esses dois, o que tá na mão da senhora é esse daí e aquele não. Tá. Esse vai. Esse vermelho vai. Aham. Vou colocar dobradinho aqui. Vou ver o que é de... Esse aqui também. Minha época grávida. Não vou guardar roupa de grávida aqui, porque a roupa atrai. Nossa, esse aqui, Jesus amado, usou até o infinito e do além. Ah, infinito e além grávida. Mas esse não vai pro enjoei, porque esse é bem dia a dia. Isso a senhora pegou. Mas a gente dobra tudo junto e depois separa aonde vai cada um, entendeu? Ai, eu uso esse aqui. Esse vai pro enjoei. Ah, esse é bem pequenininho, né? É bem pequenininho. Esse eu usei na gravidez da Gili. Ele era, eu adoro ele. Aí peguei de volta, mas agora se a senhora não pegar, vai pro enjoei. Beijos. Vai pro enjoei. Esse aí, eu adoro ele, mãe. Mas pode ir pro enjoei. Ele é adoro ele. É porque esse eu tenho igual das meninas. Então. Mas eu já doei a camisotinha. Gente, esvaziei três gavetas. E das três gavetas, só vou voltar um top, um vestidinho preto e esse vestido preto. Na verdade, esse vestido eu uso pra fazer aquelas fotos da escada. Esse aqui. Acho que vai dar só uma gaveta das três gavetas. De todas as gavetas. Na verdade, eu quero esvaziar todas. Então. Eu tenho algumas coisas que, na verdade, eu preciso experimentar. Porque eu nem sei se serve em mim. Só, né? Acabou. E esse aqui? Mãe e filha. É que esse é mãe e filha. Tem que curar bem dobradinho. Aí pronto. Pronto. Esse daqui é maravilhoso, tá? Você vai usar de novo. Vai com o corpinho. Brilhantinho. Você é pra ir na balada, não é? Esse aqui, eu adoro ele. Olha que perninho de dia. Esse daí, ele é maravilhoso. Mas é pro enjuei. Que lindo. Que susto. Esse vai pro enjuei. Gente, eu vou... O meu vestido do chá revelação. Eu pensei, pensei. Ele é maravilhoso. Mas eu vou... Eu vou mandar pro enjuei. Porque às vezes eu fico guardando. E acabo não usando. E eu sempre penso que seria mais legal uma leitora minha usar do que eu usar. Entendeu? Então eu vou mandar ele pro enjuei. Que lindo. Maravilhoso. Esse aqui também, eu vou mandar pro enjuei. Que lindo, ó. Ah, esse eu usou umas vezes só no ano novo. Só usei no ano novo ele. Ah, ó. Ele é maravilhoso. Ele é... Você lembra do que você comprou? Lembro. Ele é uma joia. Esse aí foi achado, Ropê. Ó. Calma aí. Difícil, né, Chiquinho? Difícil. Eu tô abrindo e o brilho já tá caindo, gente. Tá desmontando o vestido, gente. Eita. Ó. Caiu a metade do brilho no chão. Não caiu, não. Tô bem devagarzinho. É que daí você tem que soltar, porque ele fica muito amassado. Nossa, eu queria ver se eu desse, hein. É, ele fica todo amassado. Vamos guardar de volta. Também não vou usar mais. Olha aí, meu. Esse é lindo. Esse lado eu esvaziei. Esvaziei também aqui, ó. A gafetão já tá liberada. Agora vou esvaziar. Ah, sim. Depois eu pego as partes das blusas, porque as blusas... Tem bastante blusa que eu guardo por causa de viagem, né? Eu olho pra essas coisas, eu só lembro de eu grávida. Me dá até um calorão. Não, chega. Já passou. Grávida de novo? Adoro. Nossa, usei demais. Ele é lindo. Mas chega. Ele me lembra o grávida. O Fer vai olhar pra ele e vai falar, vamos ter mais um filho. Não, pode tirar tudo. Hoje o Fer já falou. E aí, vamos ter mais? Eu falei, meu Deus, nem me recuperei, tá louco? Ó, já enchemos duas caixas. Já estamos tirando sacolas de doação. Nós seguimos aqui, ó. Aqui tem mais algumas coisinhas, tá vendo? Mais caixas sendo enchidas. Aqui em cima também estamos separando pra quem é pra quem a doação. Ali tem mais. Eu, no geral, eu sempre fui bem desapegada, né, mano? O que eu penso... Sempre fui. O que eu penso um pouco mais é que como eu faço muito look, essas coisas aí eu fico meio, hum, será que esse eu vou usar pra look? Será que essa é uma peça muito... Tem algumas peças que são bem... Ah, bem diferentes, né? Então, por exemplo, essa saia é um exemplo. Como eu faço bastante look do dia, eu imagino eu fazendo umas fotos lindas com as meninas usando essa saia, sabe? Aí por isso que também eu não passei pra frente. Mas a maioria eu limpo. E eu gosto desse sentimento, assim, de limpeza. Eu ganho muita coisa também por causa do meu trabalho, de fazer look, essas coisas. Então acaba enchendo muito rápido, né? Esses casacos eu mal uso aqui no Brasil, gente. Porque... Ah, sei lá. Aqui em Tapé, por exemplo, se tá muito frio, o mal é mal saio da minha casa. Eu não uso... Não saio do trabalho afora pra usar, né, esses casacos bem quentes. Só tem uns bem quentes mesmo. Mas ao mesmo tempo eu não penso em mandar pro enjoei, nada assim. Ai, tô tentando encontrar um lugar aqui. Eu não penso em mandar pro enjoei porque eu penso, putz, mas e se eu viajo, sabe? E quando eu voltar a viajar, aí eu vou precisar desses casacos bem pesados e é mais difícil de encontrar pra comprar. A mãe tá aqui, ó, experimentando algumas peças. Já tirei mais, ó. Aqui eu tirei bastante, mas aqui eu não enchei ainda. Eu quero experimentar. Eu preciso pôr no corpo pra saber que número que eu tô usando, porque eu não tô sabendo o número que eu tô usando. Olha o estado que tá. Eu vou também fazer a limpa nos meus sapatos. Ai, gente do céu. Bateu uma preguicinha aqui. Tô olhando a mãe experimentar. Já enchemos mais caixas, ó. As gavetas aqui já tão vazias. Vou mostrar pra vocês já, já. Eu adoro esse shortinho. Só que daí eu vi que eu tenho dois pretos iguais, tão vendo? Aí eu vou experimentar. Porque um é seis, outro é oito. Esse aqui da Mango eu tenho ele acho que uns cinco anos já. Faz um tempão que eu tenho. E esse daí eu adoro ele. Ele é lindo. Mas aí eu não vou ficar com três iguais, né? Essa calça eu amo ela. Mas aí também não... Nossa, eu amo ela. Linda, linda. Essas são as peças mais difíceis pra mim, porque tem muita peça personalizada. Essa jaqueta do YouTube, ó. Tem meu nome. É de uma viagem que eu ganhei do YouTube, aí eu amo. Essa jaqueta tem meu nome também, aí é mais difícil. Essa daqui é da Kiara. Amo, sou fã. Essa daqui adoro, acho bem diferente, Ana. Mas tirei. Tirei essa daqui que eu amo. Ó, acho essa jaqueta incrível. Sou apaixonada por ela, tirei. Tirei essa da Coach que eu gosto, que ela também, ó. Ela é assim, adoro. Tirei essa daqui. Enfim, seguimos aqui tirando muito ainda, né, mãe? Gente, a gente tá exoziando muito. Eu tô aqui, ó. Eu vou dar mamar pra Laninha de novo. O tio tá ali com ela. Mas olha a boquinha dela pedindo. Vou parar. Vou parar, vou parar. O que eu vou fazer? Eu falei pra vocês, né? Eu mandei uma mensagem. Tem uma mulher aqui em Itapê que ela organiza. Vou ver se ela tem essa data pra ela vir organizar. Vou tomar um banho e vou experimentar várias peças pra saber o que serve. Porque eu separei várias coisas. Sabe quando você fica assim? Ixi, eu usei grávida. Mas será que ainda serve em mim? Não sei. Mas agora, tô aqui na cama. Vou pegar a Laninha. Vou dar um mamazinho. Já lavei minha mão. Vou dar um mamazinho pra ela. E a minha mãe tá ali, ó. Ainda separando várias peças, ó. Tá separando. Ali tem várias caixas e sacolas, ó. Sacolas. Tem caixas ali atrás da mãe. Ó, mãe. Dá um espacinho pra eu mostrar. Ó. Tem caixa. Eu já levei algumas pro escritório. E tamo aí. Tamo na área, né, tio? Eu falei pra vocês que eu ia experimentar as roupas. Ó. Tô experimentando esse vestido que eu usei bastante grávida. Mas eu acho que eu vou mandar ele pra enjoei. Apesar de amar ele. Já tô colocando aqui o meu corpo. Vou colocar mais. Eu usei tanto esse aqui grávida, gente. Ó. Mas eu acho que eu prefiro ele grávida. Ele sem estar grávida eu fico, acho que, muito... Sim, Suáli. Tô aqui experimentando, ó. Esse eu gostei, gente. Eu usei bastante ele grávida. Mas eu gostei ele agora, ó. Usarei. Super confortável, gostosinho. Já vou colocar amanhã. Que bom que serviu. Ai, eu amei esse, gente. Vou continuar com ele também, ó. Vou usar ele lá na... No verão. Lá na verão é ótimo. Lá no verão. Olha. Amei ele, hein. Super serviu. E eu usei bastante grávida. E nem ficou solto, porque eu ainda tenho uma barriguinha aqui, ó. Nada. Tá com o olhinho ali com isso. Eu adoro esse. Eu amei também. Bem princesinha ele. Eu tô chocada. Eu tô chocada, gente. Como que eu usava isso aqui grávida? Olha o quanto ele tá curto. Eu tô de bunda de fora, tô... Eu não sei. E eu usava com uma barrigão. Sabe o que eu acho? Acho que o peito cresceu muito. E o peito, quando cresce, ele ajusta. O que vocês acham? Porque, mãe, não é possível. Olha como ele tá curto pra mim. Você lavou e não colheu. Não, mas eu usei muito a gravidez toda. Eu tava gravidez mesmo curta e tava ótima. É, que grávida... Você não conseguia ver o comprimento, porque sua barriga tava na frente. Verdade, eu lembro um dia que eu usei e o tio falou... Nossa, Tassi, tá muito curto isso. Verdade. Gente, eu tava contando aqui pra minha mãe e pra minha prima que eu vi esse vestido em Portugal. Pirei e me imaginei usando ele grávida. Engravidei e ele não entrava em mim. Que legal. Ó, tá com a etiqueta. Mostra a etiqueta. Mas pega a câmera aqui, ó. Tá com a etiqueta e com o preço. Eu ainda paguei caro. Eu tô chocada. Quanto eu paguei caro nele? 22,50 euro. Gente, caríssimo. E nem usei. Arrasada estou. Acho que dá pra usar agora. Veremos. Gente, último. Olha, esse eu gostei. A Mi falou, pensa que você acabou de ganhar neném. Tô pensando se eu vou tirar do closet ou não. Ó. Nossa, mas é que parece que... Ai, esse daqui até minha barriga inchou quando eu coloquei. Mas ele é bonito mesmo. Bem bonito ele. Pensarei, gente. E é isso. Vou finalizar. O último que eu experimento... Nossa, dá uma preguiça de experimentar roupa. Vou, ó. Porque a minha bebezinha acordou. Já tomou banho. Já tá de pijama. E tá me chamando já pra mamar. Chega. Eu vou parar de experimentar. E é isso. O que vocês acham, gente? Votem. Qual eu devo ficar? E agora eu vou finalizar esse vídeo. Se vocês quiserem o dia que a gente for organizar aqui o closet e tudo, eu gravo também. Mas já tiramos bastante coisa. Eu não paro de tirar. Toda hora eu entro aqui e tiro mais coisa. E tiro, tiro, tiro e vou tirando. Os sapatos eu ainda não me xinem nas bolsas. Só nas roupas. Mas é isso. Chega de papo. Espero vocês... No próximo vídeo. Até com sua luz. Se tu é de experimentar roupa, eu tô arrasada, gente. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, galera. Beijo, mãe. Ai, meu Deus. Abrindo a boca. Beijo, Míri. Beijo. Beijo. Beijo, a mãe dormindo em pé, junto do céu. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.